E aí Tá aí mesmo, você foi? Eu fui Só que não dá para aguentar não E aí Dentro da join Ah, não tem vaga Dentro da join, dentro da join, tem uma vaga Vem da join, tem uma vaga Vem, 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 vem Ai, calma Enfia a pizza na bunda Aí já era, lotou Você é muito lerdo Não, mas eu tomo aqui Beleza, vai comendo aí que eu vou tentar jogar um pouquinho aqui Hum E sobrou churrasco, se pá Vou comer também, maior fome Eu tô quase pensando, eu tô com uma classe livre Eu posso fazer uma classe do que eu quiser, mano Uma classe de caindo lá Depois eu vou tentar fazer uma classe zoeira Brincar um pouco Olá, Marilene Olá, Marilene Olha o resultado dos mortos-vivos aí Ah, sai daqui, seu namorado até uns dias atrás aí Na verdade eu voltei, sabia? Ah, não Molina Molina, pode falar um bagulho, Molina Não Ah, então beleza Que provavelmente ia ser um xingamento Não, não é, mano Eu peguei um bagulho muito foda hoje Não pergunta Não pergunta, não pergunta, não pergunta Só está foda que eu peguei isso, Molina É, eu peguei a mãe dele, sabe Ele é muito... Ele é muito cabeçudo, não é, Fred? Aham É, 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 é Qual é que você sabe? É, Fred, o Marilene Eu peguei um nuclear, mano, hoje Muito Ah, você não sei que eu falei Termino, ele sai de curtir Eu peguei, ele não peguei Ah, pô, não tem cuidado Tem que mostrar aqui, mano Tem que mostrar aqui, mano Eu sou o Ariman Eu sou o Ariman Eu sou o Ariman O Ariman O Cari F Eu peguei 50 barra zera na UBS Mania perguntou Eu peguei, mas isso interessa pro Sabonete, não pra você Ainda bem Interessa mesmo Você vai ver que ele tá... Ele tá muito bolado Fala comigo E aí, Fred, você tá feliz? Não Ô, 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 mano Os caras vão ficar felizes, os amigos Tá felizes, né, mano Eu tava feliz Mas agora você ficou jogando na cara Eu tô me sentindo um bosta Eu não tô mais feliz Mas eu não joguei na cara É É É Tá bom Mas os outros foram tendo no negócio É Pega na minha rola, vai Cala a boca Cala a boca É 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 engraçado porque ele é gordo Ah velho, eu tô 17 mano, eu não vou morrer Cala a boca Cala a boca Molina Eu acredito Cê acredita? Cê sabe que a macumba reversa né Exatamente, por isso que eu tô tentando Você vai com uma reversa, filho da puta Tá quanto cê revolta? Tá 500 conto Tô ligado que se crê é meu É, mas não vou devolver não 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 Põe Pau Ela fala Ficamos quase lá Mas o inimigo tem a vantagem Estamos, nossa Eu tô 20 Tô 20 sabonete Vai morrer Vai morrer Eu tô contando Eu comecei Eu comecei Eu comecei Eu comecei Eu comecei Sabonete Sabonete 22 Vai morrer Vai morrer 23 Porra 23 Caralho Vai tomar no cu Sai 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 Cala a boca É problema É problema É problema É problema É problema É problema Não vai dar não Por que? Morreu? 24 Ai que delicia Vai morrer É problema É problema É problema Cala a boca É problema É problema Ai caralho Nossa Tem um cara do Lantashem Puta que pariu Brutal Olha 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 Vai tomar no cu Pelo amor de Deus É 25 Caralho Tá de sacanagem Vai se fuder Ah velho Vai se fuder Vai se fuder No meu mapa Aham Tá bom Ah mano Eu pensei que era hoje Ah não Ah velho Ah velho Ah velho Ah velho Ah velho É o sinal É o sinal esse mapa velho Ah mano Eu já vi Oi Vespa 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 Eu tava de Vespa velho A Vespa é a minha arma preferida velho Ah não Cala a boca Vespa é a arma preferida É ué não pode? É ué não pode? Pode Pode Ai Tchau, tchau.